Bom, é o seguinte, eu tava conversando agora com uma pessoa aqui no inbox, aqui no WhatsApp, né, a pessoa me chamou, essa é uma pessoa que a gente conversa sempre, tá, ele é aluno nosso também, acabou virando até um amigo que a gente tá sempre compartilhando aqui e aprendendo um com o outro, ele me mostra bastante coisa que ele fez, que ele faz, né, até hoje, mostra vários projetos dele pra mim, me pede opinião, né, e eu compartilho algumas coisas com ele também. E aí ele me contou uma história bem bacana aqui de algo real que aconteceu com ele, e aí foi coisa que ele percebeu, tá? Eu tenho falando bastante coisa aqui sobre a nossa mentalidade, sobre problemas que a gente encontra no nosso dia a dia, né? Então, mais do que você saber um tutorial, um passo a passo, que eu tô intercalando vídeos aqui do passo a passo, de coisas que eu faço, com esse tipo de coisas que você precisa pensar e precisa perceber o que tá acontecendo aí no seu projeto, no seu canal no YouTube, na sua vida, enfim. E aí ele me compartilhou isso aqui, eu achei muito pertinente trazer pra você, tá? Então, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, fica até o final desse vídeo que vai te ajudar demais, e o principal que eu peço sempre, compartilha também a sua história aqui na descrição, tá? Aqui nos comentários, aqui abaixo. Inclusive, ele falou pra mim que assistindo esses meus vídeos que eu tenho feito aí, nesses tutoriais sobre ganhar dinheiro na Shopee, ele acabou de me falar agora aqui que ele foi aprovado no programa de afiliados da Shopee, fiquei muito feliz, né? E tem uma playlist aqui na descrição, aqui abaixo do vídeo, onde tudo que eu faço da Shopee pra ganhar dinheiro como afiliado, principalmente, e eu compartilho lá dentro daquela playlist, tá bom? É gratuito, é só você clicar lá e assistir, é playlist que tá pública aqui no canal. Bom, mas vamos lá. Ele falou pra mim que ele fez alguns treinamentos, né? E dentro desses treinamentos aí, sobre vídeos review, vídeos, né? Arranquear vídeos no YouTube, enfim, ter visualizações aqui, ter sucesso aqui no YouTube, ele falou que vários desses treinamentos ensinavam ele a criar alguns perfis, né? Em outros navegadores e utilizar esses perfis pra gerar visualizações, ele mesmo gerar visualizações nos próprios vídeos dele, né? E aí, ele chegou na conclusão que foi o seguinte, ele falou assim, cara, na verdade ele entrou em contato perguntando se eu fazia isso, tá? Então eu já vou deixar logo de antemão pra você aqui, eu não faço mais isso, eu já fiz algo assim, utilizava bastante essas estratégias assim, porque a gente acha que pode, né? burlar o sistema do YouTube e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas aí, ele falou pra mim assim que ele passava às vezes um dia inteiro criando perfis e gerando visualizações, aquecendo perfis, pra depois com esses perfis, eu não sei como é que é esse aquecimento de perfis, tá? Não adianta você me perguntar que eu não sei como é que é isso, mas assim, ele criava perfis em vários navegadores, né? No Chrome, no Opera, enfim, em vários aí. E aí, depois desses perfis aquecidos, ele gerava visualizações nos próprios vídeos dele, né? Queria, deixa eu só abaixar aqui, nos próprios vídeos dele que ele queria gerar, ranquear ou gerar, né? Uma autoridade nesses vídeos dele pra poder ele fazer vendas, enfim, poder crescer canais. E aí, eu falei pra ele, eu falei, cara, você passa às vezes um dia, né? Ele me reportou que passava às vezes um dia pra fazer isso. E aí, a gente tem que entender o seguinte, agora a gente vai entrar no tema do vídeo aqui, do copia e cola, né? Se a gente deve copiar, realmente, colar. Cara, a gente precisa ter a percepção da realidade pro nosso negócio. Porque, cara, imagina só, um dia inteiro ele fazendo isso, quantos vídeos ele poderia ter produzido, né? Quantos vídeos ele poderia ter produzido nesse vídeo, onde ele ficou simplesmente, ele fechou os olhos, né? Ele falou que hoje, ele falou que teve até um resultado e tal, mas o que aconteceu com ele foi que ele perdeu alguns canais, né? Alguns canais foram banidos por conta disso, né? Perdeu as contas, perdeu os canais no YouTube. E aí, em vez dele estar criando vídeos originais, que nem eu faço hoje, eu não utilizo essas estratégias. Se você ver aqui, ele até falou que tá acompanhando aqui o canal, né? Esses vídeos que eu tenho feito. E ele viu que eu não... Meus vídeos são todos na raça que a gente fala. Só que um dia inteiro, cara, tava pra ter criado, sei lá, 5, 6, 7, 8, 9, talvez 10 vídeos. Ele ficou se preocupando em fazer, em criar um atalho, que depois acabou desmoronando tudo, tá? Eu, algum tempo atrás aí, eu já fiz isso, tá? Eu fazia muito isso, já falei isso aqui várias vezes aqui no canal. E eu conseguia ranquear pra praticamente tudo quanto é produto que saía aí na Hotmart, mas na época, né? O monetista tava começando. É claro que a concorrência era menos, mas eu tirava esse negócio de compra de visualizações, compra de likes, de comentários, né? E ele falou sobre isso também, que alguns cursos ensinam. Nada contra, cada um faz o que quer. Eu, ultimamente, o que que eu faço? Eu compro algum treinamento, eu tiro alguma coisa que eu vejo lá que serve pra mim, mas eu não sigo a risca. E quando eu fazia esse tipo de estratégia, no passado, eu já falei aqui, teve um dia que eu perdi 5 canais, 5 canais que me giravam renda, né? Tinha canal lá que me girava mil reais por mês, o canal me girava 500 reais, outro me girava 50 por dia. E quando eu perdi esses 5 canais, foi uma das coisas mais frustrantes que aconteceu comigo. Uma das coisas mais frustrantes. E isso daí é uma das coisas que eu falo aqui, sempre, né? Eu comecei a falar nos últimos dias. Isso aí acaba causando um forte impacto, às vezes emocional, e acontece, né? Tem acontecido com várias pessoas, como eu já disse em outros vídeos. Aí as pessoas desanimam, não querem mais fazer o trabalho, porque tiveram uma sensação de que aquilo ali era muito fácil, era muito simples, era só mexer os pauzinhos ali, né? Se é que você me entende, fazer uma comprinha, tentar burlar e tal, só que depois tudo isso desmoronou. Hoje eu faço coisa que eu posso, daqui 10 anos, eu colher frutos desses canais, daqui 5 anos, para colher frutos desses canais. Então, quando eu falo de copiar e colar, que funciona, é claro que funciona, acho que a gente deve até copiar, sim, o que os outros fazem, porque nada é novo. Existe aquela frase, né? Nada se cria, tudo se copia. Só que é importante você saber que mesmo quando você compra um treinamento, mesmo quando você segue alguém, quando você segue eu aqui no YouTube, você precisa saber que você precisa copiar o que eu estou fazendo, mas adicionar a sua inteligência, adicionar a sua experiência que você já tem e procurar cada vez melhorar, fazer melhor do que eu fiz, tá? Isso que é verdade. Tem vários alunos meus, várias pessoas lá no nosso grupo do Telegram, que já fazem melhor do que eu faço. Então, quando você adquire lá o nosso pacote de personagens, tem umas aulas básicas lá de como você utilizar os vídeos, os personagens croma aqui lá. Só que aquilo ali é algo básico. E aí as pessoas, às vezes, querem somente copiar e colar e fazer exatamente do jeitinho que a gente mostra lá. E aí lá na frente as pessoas se frustram, se frustram, porque é algo que daqui a pouco todo mundo começa a fazer e acaba não surtindo o efeito que você imaginou. Então é por isso que eu estou sempre falando aqui. Cara, você comprou um treinamento, seja meu, seja de quem for, pega, absorve o que você, absorve o que é bom para você e pensa de forma lógica. Fala assim, cara, será que tem lógica eu ficar com esse negócio de comprando visualização, tentando bordar? Cara, eu vou falar um negócio bem real aqui para você. Quando eu fazia isso, naquela época lá, em 2016, o YouTube era outro, a inteligência artificial era outra. Você acha realmente que eu aqui, na minha sala, na minha casa, trabalhou eu, minha esposa, meu filho me ajuda um pouco aqui. Você acha que eu, eu realmente, eu vou conseguir enganar o YouTube que tem na engenheiros preparados, criando algoritmos, criando fórmulas matemáticas para pegar todo tipo de, desse tipo de coisa, analisando os seus vídeos, né? Então é por isso que às vezes as pessoas se frustram, ah, eu perdi a monetização. Aí o que o pessoal fala assim, mas eu fiz tudo o que o fulano de tal falou. Agora fica a pergunta, o fulano de tal, o fulano de tal, ele mostrou para você, ou esse fulano de tal pode ser eu, né? Se eu te falar isso daí, né? Se você falar, eu fiz tudo o que você falou. Realmente você sabe se esse vídeo que eu te mostrei aqui, se ele prosperou ao longo do tempo? Se as pessoas que te falam que sabem a fórmula somente para depois te vender a fórmula, se realmente aquilo ali funcionou para ele de verdade, né? Eu não estou aqui nem dizendo que às vezes o cara faz só para vender. Ele mostra uma possibilidade, como eu mostro aqui, e cabe a você pegar aquela possibilidade e não achar que aquela pessoa não tem problema nenhum, que ela sabe tudo. e se você copiar somente o que ela está fazendo, tentar imitar, você vai ter sucesso. Então, é preciso copiar, colar e melhorar, ou seja, remodelar aquilo que a pessoa fez, tá bom? Então, eu gostei bastante dessa história que ele contou, ele foi seguindo a risca e com o tempo ele percebeu que aquilo ali que ele estava fazendo era só uma grande perda de tempo, porque ele ficou bastante tempo, passava dias, né? Tentando burlar o algoritmo e acabou que acabou perdendo alguns perfis, perdendo canal, perdendo um monte de coisa e ele também, inclusive, uma das pessoas que de uma época ficou até um pouco desanimado, agora está aí voltando com os canais, está arrepiando, já me mostrou aqui alguns canais dele, né? Eu estou bastante feliz por ele também, foi aprovado na Shopee, vai ter agora várias fontes de renda, várias formas, né? De fazer os testes e ver depois qual que é o melhor para você, qual que é o melhor para você, qual que você mais se adaptou, se é vender como afiliado, se é você fazer vídeo review, se é criar canais de notícias, se é criar canais dark, sei lá, de histórias, de citações, então faz da sua forma, procura não ficar somente copiando e colando, sempre pega algo que você aprendeu e melhora, tá bom? Um abraço, se inscreve no canal, aqui na descrição tem um curso gratuito para você criar o seu primeiro canal no YouTube, caso você chegou até aqui e não sabe muito bem do que eu estou falando, tem um link aqui para você criar um canal do YouTube do zero, curso gratuito do meu amigo Erivelto, tá bom? Até mais!